1946 estava sendo um ano para marcar a história do Brasil. Era promulgada a Constituição que devolvia o equilíbrio entre os poderes da Federação, mas aquele ano não seria apenas histórico no campo político. Para a iniciativa privada, um acontecimento também mudaria histórias de vida e passaria a ter um papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico do país. As classes produtoras reunidas em Teresópolis divulgavam a Carta da Paz Social. A favor das classes menos favorecidas da sociedade brasileira, estava dada a largada para a criação da instituição que hoje conhecemos como Sistema S. No Paraná, surgia a Federação do Comércio mais tarde, em 1948, e nascia também o SESC e SENAC. Estas entidades, juntas, iniciavam uma trajetória para mudar vidas, que fariam a diferença no desenvolvimento socioeconômico do Estado. E ao longo de sua história, mudou vidas e formou empreendedores e líderes, como o hoje empresário Carlos Manfroy, que empreende com sucesso e mantém sua empresa de software com uma equipe de 30 colaboradores, além de ocupar funções de liderança na FACIAP e a Associação Comercial de Pato Branco. Para ele, o SENAC foi fundamental e, na sua adolescência, nos idos de 1990, mostra os diplomas que guarda até os dias atuais, nos cursos de serviços bancários, matemática, liderança e vendas. O SENAC, na época, era uma, e é até hoje, um excelente meio para isso. E eu procurava sempre no SENAC os cursos, os treinamentos para me capacitar. Lá eu sempre encontrei formas de me aperfeiçoar, de adquirir conhecimentos e poder me preparar para a vida que vinha pela frente profissional, como, na época, talvez nem pensava em iniciar empresário, tinha lá meus 15, 16 anos nesse momento, mas pensava que eu tinha que me preparar para poder desempenhar muito bem alguma função, seja ela qual fosse. A importância do SENAC para o empresário do setor contábil Luiz Antunes não foi diferente. Hoje, é empresário de sucesso, foi presidente da Associação Comercial de Pato Branco e mantém uma próspera empresa de assessoria contábil. Também guarda com carinho os diplomas que fizeram a diferença em sua vida nos anos de 1970. Cursos como o de faturista, propaganda e vendas, que em 1978 abriram as portas para seu primeiro emprego. O SENAC fez um papel muito importante na minha vida. Esses treinamentos abriram espaço, por exemplo, a minha entrada em lojas de departamento como vendedor, iniciando a minha carreira, abriu minhas portas para entrar em banco, fui bancário, e depois, na sequência, eu vim para a parte da contabilidade, e hoje eu sou empresário na área contábil. Nos cursos de datilografia, nos idos de 1980, 1990, aos atuais e modernos laboratórios de informática, entregando aos jovens de hoje as mesmas condições do passado, formando novos profissionais preparados para o desafio de um mercado cada vez mais exigente. Elias Fernando Rosa aplica as técnicas de massagem quick, que aprendeu no curso de massagista que está fazendo. Sua expectativa é crescer na profissão e abrir seu próprio negócio. As oportunidades aqui é muito boa, né? Em relação, procurando essa área mesmo, né? Para me dedicar. Vai fazer a diferença aí no seu empreendimento? Sim, bastante. É uma área muito boa, né? É uma área da saúde, praticamente, né? A participação do SENAC na vida das pessoas tem seu exemplo em Paulo Roberto Novinsky. Ele fez seu primeiro curso no SENAC em 1994, datilografia. Hoje, aposentado, volta ao SENAC para o curso de massagista. Com os mesmos ideais de sua juventude, busca a ajuda do Sistema S para criar novos horizontes para si e sua família. Eu já venho fazendo outros cursos também no SENAC. É um local onde deve ser melhor aproveitado pelos cidadãos de Pato Branco. Tem muitos jovens, muitas pessoas que ficam em casa e não vêm procurar uma profissionalização. Eu sou aposentado, mas mesmo assim, em vez de ficar parado em casa, estou procurando um outro caminho para a vida, uma continuidade no meu trabalho. O atual gerente do SENAC em Pato Branco também teve suas oportunidades no sistema para iniciar sua formação profissional. Eu tive uma grande oportunidade, na década de 80, de fazer cursos no SENAC. E tive, dentro dessa oportunidade, o credenciamento de poder trabalhar nos meios de comunicação. Um dos cursos que eu realizei foi o Técnicas Vocal. E, até hoje, a gente utiliza muito através das práticas que nós tivemos lá na década de 80. E, dos últimos anos, a gente percebe que o SENAC vem se reinventando em termos de tecnologia, em termos de investimentos, trazendo novos cursos, trazendo novas possibilidades para os profissionais do mercado de trabalho. Se para as pessoas a formação profissional cria oportunidades, para os empresários do setor comercial não é diferente. Ulisses Piva, presidente do Sindicomércio de Pato Branco, destaca que o apoio do sistema é fundamental para as empresas. Um trabalho imenso, o retorno para o comerciário e para o próprio comerciante, que está à frente de estudo, é a capacitação do funcionário, que cada dia a mais ele tem que ser capacitado para que ele continue no posto de trabalho. Então, para nós, uma valia enorme, esses cursos, inclusive, que é feito pelo SENAC e o próprio SESC, é superimportante, na medida que vão se formando novas turmas, novos líderes, e sempre a federação que está por trás, que, na verdade, a federação que administra o SESC e o SENAC e que está sempre trazendo o que tem de mais moderno e melhor para o nosso associado e também para o operário que precisa de muita informação para que ele seja um profissional de qualidade. O empresário Ciro Tioqueta, e hoje membro do Conselho Nacional do SENAC, também teve sua vida influenciada pelo Sistema S, quando jovem, em Pato Branco, fez vários cursos no SENAC e, mais tarde, passaria a ser um personagem importante da história da própria instituição em Pato Branco. Em sua gestão como presidente do Sindicomércio, foi um dos principais influenciadores para a construção das novas sedes do SENAC e SESC em Pato Branco. Foi começado com, da tirografia, outros cursos, até de técnica vocal, para você ter uma qualificação de sentido, o próprio balconista. Então, são vários cursos, vitrinista, que o SENAC fazia na época. Então, era exigência na época. Hoje, não. Hoje já mudou muito. Hoje já são com as novas tecnologias aí, o novo sistema, já mudou muito. Mas a lembrança ficou desses cursos e a gratificação dessa gente que, graças ao SENAC, hoje são os profissionais qualificados. O SENAC também se integra à vida de pessoas, como o do professor universitário Justino Craveiro, que chega para a sua prática esportiva na moderna Academia do SENAC em Pato Branco. A gente frequenta o SENAC já há bastante tempo, né? Tenho encontrado aqui um momento aí de vigorar a atividade física, mas também mental. Eu venho aqui com toda a minha família, né? Minha esposa, a minha filha, nós três frequentamos a academia e até outros eventos, né? As corridas do SESC, a gente está sempre aqui, prestigia a de Pato Branco. Gosta muito a corrida do SESC de fora do Iguaçu também. A gente já foi duas vezes e estamos planejando de novo agora em setembro correr lá. O SESC atua em eventos promovidos para as comunidades, gerando qualidade de vida para as pessoas que vivem nos municípios em que está inserido. O SENAC, ele profissionaliza, né? E o SESC, Serviço Social do Comércio, ele vem para quê? Para cuidar da qualidade de vida e do bem-estar dos comerciários, né? Os nossos contribuintes, seus dependentes e familiares. A Fê Comércio e o Sistema S tem muito a comemorar nestes 75 anos, graças à sua ação. Seguiram gerações, gerando bem-estar e qualidade de vida para a nossa população. O Paraná agradece e as vidas transformadas celebram juntas a memória daqueles pioneiros que escreveram a primeira página desta história em 1946.